Olá, no Mercado em 2 Minutos de hoje, explicaremos o que é a inflação. A inflação é a alta contínua dos preços de produtos e serviços num dado período. E o que gera a inflação? Vamos lá! Oferta e demanda Quando há uma demanda ou procura muito alta por produtos ou serviços e ela supera a oferta, a tendência é que haja uma subida de preços. Da mesma forma, se a oferta estiver reduzida no mercado, o preço também tende a subir. Indexação, ou seja, um reajuste de preços baseados em valores anteriores, gerando um ciclo onde uma alta de preços puxa outras. Exemplo, a maçã fica 30% mais cara em janeiro, sendo que o item tem peso de 15% na inflação. O aluguel, que é indexado à inflação, subirá 15% em fevereiro para compensar essa inflação de janeiro. O custo do aluguel em março entrará no cálculo da inflação e fica em 18% no mês, e também vai ser repassado para o próximo mês, dando continuidade a este ciclo. O dólar alto implica também um aumento de preços à medida que afeta produtos importados, ou até mesmo produtos de fabricação nacional, caso estes tenham insumos importados. E a política fiscal do governo? Se o governo está gastando mais do que arrecada, ele poderá emitir papel moeda para pagar os débitos, e com mais dinheiro em circulação, os preços tendem a subir. A inflação afeta o poder de compra das pessoas, e é por isso que ao escolher investimentos pós-fixados que têm a inflação como indexador, de certa forma há uma proteção desse mesmo poder de consumo. Enfim, espero que tenham gostado. Lembre-se sempre, sejam rentáveis!